Existe uma frase de uma filósofa do século 19, Helena Blavatsky, que ela dizia o seguinte, não deixe que seque a uma lágrima que corre do rosto do último dos mortais, sem antes teres atuado sobre a dor que a provocou. Ou seja, comprometa-se com a dor humana. A dor humana eu não a ignoro, ela é da minha conta. Uma pessoa que eu passo e vejo o rosto dele contraído de dor, de sofrimento, não é uma coisa que não me interessa. Interessa sim, é humano. Isso diz respeito a mim, a minha família. Ou seja, um sentimento de compaixão e de solidariedade muito grande de se colocar a dispor, a disposição daqueles que sofrem e fazer o seu melhor para poder amenizar esse sofrimento.